Olá! Hoje a gente vai falar de linguagem e do poder das palavras. Mas, primeiro, roda a vinheta! Bom, vamos conversar um pouquinho sobre como a linguagem pode ser instrumentalizada. Eu não vou falar sobre nenhuma linguagem específica, tipo linguagem neutra, essas coisas. Vou falar de um modo geral. Prestem atenção! O que me deu impulso, assim, para fazer esse vídeo foi uma coisa que aconteceu em um outro canal. Eu vi... o rapaz estava discutindo com o youtuber uma questão lá de... não bem é o caso. E aí alguém comentou abaixo que ele deveria ter cuidado para não usar as palavras que a esquerda geralmente emprega e que praticamente força a gente a usar. E eu concordei com ele. E aí vieram vários comentários abaixo... Ah, mas que saco! A esquerda fica policiando a linguagem e agora o pessoal da direita vai fazer a mesma coisa. Deixa ele falar do jeito que ele quiser. Gente, prestem atenção! Gente, prestem atenção! A esquerda, ela policia a linguagem porque a linguagem é importante. Eles não fazem isso simplesmente porque eles são chatos. Quem dera fosse! Se você consegue definir os termos do debate, você está definindo o que está sendo debatido e como esse tema pode ser debatido. Certo? Por isso a gente deve ter um cuidado em usar as palavras adequadas. A esquerda procura muitas vezes maquiar as políticas malignas deles com os nomes bonitinhos. Por exemplo, o ataque à propriedade privada fica sendo redistribuição de renda, o aborto fica sendo direito reprodutivo, esse tipo de coisa. Então, gente, se a gente fica usando essas palavras, essa linguagem, assim, sem senso crítico, a gente está deixando a esquerda manipular a gente. As palavras que a gente usa não apenas definem como o debate vai ser feito, mas também o que pode vir a ser debatido e até o modo como a gente pensa. Não é bobagem a gente se preocupar com a linguagem, é uma coisa que a gente tem que fazer. E se a gente pretende combater a esquerda, a gente tem que combater também essa linguagem que eles usam. A gente tem que dar, como o povo diz, nome aos bois. A gente tem que tratar as coisas pelo que elas são. A gente não pode, por exemplo, dizer direito reprodutivo, porque é um nome bonitinho que está maquiando o quê? Aborto, por exemplo. Vocês estão entendendo? Então, é chato? É chato. Mas fazer o quê, não é? A gente tem que ter consciência para não se deixar por preguiça ou por irritabilidade simplesmente ir usando a linguagem de um modo leviano, porque isso só faz com que a esquerda ganhe poder. Mais um exemplo. Vocês podem ver que a esquerda conseguiu colar no presidente essa alcunha de genocida. Eu acho que nem preciso dizer que isso é extremamente leviano, extremamente desrespeitoso a qualquer um que tenha sobrevivido a um genocídio ou que tenha perdido parentes em algum genocídio. Mas funcionou, não funcionou? Agora é um dos slogans da esquerda, certo? Então, a gente tem que ter cuidado porque esses slogans da esquerda pegam e a gente tem que fazer um esforço contínuo para que a linguagem continue refletindo as coisas do jeito que elas são, certo? A gente não pode usar uma linguagem esquerdista que não reflete o modo como a realidade realmente é, certo? Era isso que eu queria falar com vocês. Eu quero saber o que vocês acham, comentem aqui abaixo. Foi um vídeo curtinho, mas era só o que eu queria dizer, certo? Eu acho que é um problema realmente importante que as pessoas minimizam. Inclusive, é por conta dessa linguagem rebuscada que as pessoas caem na ideologia de esquerda. Porque as feministas, por exemplo, abordam as pessoas falando não, a questão do aborto é uma questão de saúde pública, é uma questão de direitos produtivos. Elas não falam em bebê, é sempre um amontoado de células, tecido fetal, certo? Esse tipo de coisa. A gente sabe também, estudando vários regimes, que um dos primeiros passos para você desumanizar o outro é você usar uma linguagem específica pejorativa, certo? Então, a gente não pode ficar, assim, usando a linguagem da esquerda de modo acrítico, certo? Bom, agora eu realmente terminei esse vídeo. Comenta aqui abaixo o que você acha. Comenta se você acha que eu esqueci de falar alguma coisa importante, tá? Comenta se você concorda, se você discorda. E acho que eu falei tudo, certo? Não se esquece de deixar o seu joinha e de compartilhar o vídeo, tá? E de se inscrever no canal, porque isso ajuda muito. Eu agradeço a sua atenção. Fiquem com Deus e a gente vai se ver no próximo vídeo. Beijo!